E aí pessoal, só no Gameplay na área, mais uma vez Alex aqui com vocês, pra quê? Pra gente fazer o vídeo de número 124 da saga onde eu falo em detalhes todas as platinas que eu conquistei exatamente na ordem que eu conquistei. Então qual que é o jogo do vídeo da platina de número 124? É o Karma G-Dom Max Damage. Jogo este que teve lançamento em 2016 pra múltiplas plataformas. O gênero desse jogo, de acordo com o que está na PSN, é de corrida, ação, direção e terror. Eu não concordo muito com o terror, mas tudo bem. Troféus, quantos são ao todo? São 31, sendo 10 de bronze, 16 de prata, 4 troféus de ouro e a nossa tão desejada platina. DLC esse jogo tem? Sim, são duas DLCs, mas é DLC de carro, ou seja, não vai acrescentar nenhum troféu na lista. Troféu online esse jogo tem? Sim, são dois troféus online, o que significa que você vai precisar da PS Plus. Agora um combo com duas informações. Troféu de dificuldade e troféu perdível não tem pra nenhum desses dois itens. Jogadas, quantas você vai ter que fazer da campanha para a platina? É uma, mas limpeza. Você vai jogar a campanha inteira, depois vai jogar algumas fases, repetir algumas fases, pra poder pegar tudo o que faltou. Dificuldade? Eu considerei uma nota 3 de 10. Apesar de ser uma nota baixa, tem duas coisinhas que vão tomar bastante tempo e eu achei difícil. Mas eu não posso aumentar muito a nota do jogo em relação a dificuldade só por causa dessas duas coisas. No geral é um jogo fácil, por isso que eu dei 3 de 10. O que são essas duas coisas? São os colecionáveis que são muito chatos e ter que fazer, limpar o mapa inteiro, matar todos os pedestres que tem nos mapas. Isso é bem demorado e chato. Raridade? Qual é a porcentagem de jogadores que tem esse jogo que jogou e que platinou? No momento que eu gravei esse vídeo, essa porcentagem era de, duvido que isso vai mudar, porque esse é um jogo bem, bem de nicho mesmo, estava em 0,2%, o que significa que é uma platina bastante rara de ser conquistada. Duração? Pelo site Exophase. Ele me indicou que eu demorei exatamente 53 horas pela platina, então é uma platina demorada. Preço em relação custo-benefício? No momento que eu gravei esse vídeo, qual era o preço desse jogo, mídia digital na PSN? Ele estava por R$99,50. Eu pagaria esse valor por esse jogo? Não, não pagaria com certeza. Eu gosto desse jogo e eu pagaria no máximo, que foi o que eu paguei de fato, eu devo ter pago, se eu não me engano, foi R$65, R$70, alguma coisa assim. Então o teto que eu pagaria por esse jogo é até R$70. E pra finalizar, qual foi a nota que eu dei pro jogo? Eu dei uma nota 8 de 10. Por que eu dei uma nota tão alta? Em primeiro lugar, porque eu sou fã desse jogo, eu joguei o original pra PC há muito, muito tempo atrás. Quando eu soube que ele ia ser remasterizado, eu tinha certeza que eu ia comprar. Talvez eu não tivesse certeza que eu ia platinar. Mas jogar com certeza eu acabei platinando, vendo fóruns e tal, eu vi que dava pra platinar. Tem algumas partes, como eu falei, da dificuldade que são difíceis, mas dá pra platinar de boa. E também porque por todo jogo que tem colecionável, vocês sabem disso, quem vê os vídeos dessa playlist já sabe disso. Todo jogo que tiver colecionável eu vou acabar tirando um ponto também por causa dos colecionáveis. Então por isso que eu acabei tirando esses dois pontos, mais 8 de 10 é uma nota excelente. É um jogo que com certeza absoluta entra na categoria dos recomendados. E mesmo sendo um jogo de nicho, que normalmente eu não coloco na categoria dos imperdíveis, mas esse eu coloco. Esse eu considero um jogo que entra na categoria dos imperdíveis porque a diversão é muito alta. É diversão garantida com certeza absoluta. Mesmo tendo que jogar várias vezes o mesmo mapa, as mesmas pistas, vamos dizer assim, né? Você vai se divertir com certeza, porque você sempre vai fazer coisas diferentes. Você nunca vai fazer a mesma coisa. Por isso que é bem divertido, mesmo sendo repetitivo, tá bom? E mesmo sendo um ponto negativo por ser repetitivo, mas é uma repetição legal. Apesar de eu ter colocado no ponto negativo, porque é repetitivo, mas no meu caso, aí falando do meu caso específico, pra mim não é problema. Pra outras pessoas talvez seja, justamente por ser um jogo de nicho, né? Mas eu, como eu gosto muito desse jogo, pra mim não foi problema a repetição. Então tá aí, pessoal, minha platinha de número 124. Espero que vocês tenham gostado. Gostou de verdade? Curte o vídeo, se inscreve no canal e comente que eu respondo todos os comentários, ok? Então a gente se vê no próximo. Até lá. Valeu demais pelo apoio, pela força e falou! Tchau!